Eita, tá destruindo aí nego? Eita, só na destruição né, do tigre Rebenta nego, rebenta Porque eu também vou arrebentar nessa gameplay aqui Porque vocês pediram pra continuar E eu vou continuar provocando acidentes Né nego? Eita, só na lambidinha né Agora mostra aí o que tu tava fazendo Quando eu não tava gravando, mostra Não era isso não Não era não Minha talibã Olha meus queridos, estou voltando aqui com o Death's Coming, isso daí, acidentes Acontecem, essa é a A série do canal, tá o tantão ali né nego? Tá mais preparado pra poder gravar esse rolê Aqui, ele tá quietinho, mas olha só O que que ele fez ali ó, no cantinho Da cabine, vou mostrar tua arte Só destruindo nego, só destruindo Vambora, continuar aqui, se eu não me engano Eu tinha ido para a fábrica nuclear Eu estou sentindo que esse episódio só vai ser fábrica nuclear Nós vamos provocar um acidente nuclear Aqui, merda vai acontecer Com esses malucos aqui, então vambora Ó, tudo bem, uma fábrica normal Gasolina, entendeu? Esse cara aí, é o cara que identifica Se tá entrando espião Ou não Se for espião, mata o negócio lá né? Pelo que eu entendi foi isso Olha lá, o maluco ficou puto Nós precisamos achar o espião Então vambora, enquanto o tanto tá entretido ali No brinquedinho dele É o brinquedinho favorito dele Tu acredita? Era um negócio que um fã me deu Muito legal isso daí Foi um fã que já deu um presente pro Tantã no futuro É muito louco Deixa eu ver se eu ainda lembro Os alvos são esses caras aqui Entendeu? Na bombomrom Bombomrom Deixa eu ver aqui O que que a gente pode provocar de acidente aqui De início Interessante Porra, tá destruindo a cabine aí, caralho Olha a merda que esse arromba tá fazendo Tá tirando o piso da cabine, cara Porra, tá aí que tu fode meu batalhão, filé Caralho, Tantã Caralho, véi Para com essa parada aí, nego Pô, não dá pra continuar essa parada aqui contigo Ficou de boa, nego Ó, faz isso não Pega aqui, ó Isso Fica na moral aí, Tantã Fica na moral aí, pô Entendeu? Não fica querendo destruir a cabine, não É o que paga as contas aqui do pai Entendeu? Faz isso não Vambora Estudando aqui eu vou ter que matar todo mundo O lance é matar todo mundo Esse cara aqui, acidente acontece com ele, ó Vamos ver, ó Pá Eita, o cachorro foi Já foi um Já foi um, Funtblood Deixa eu ver aqui o que acontece com esse maluco aqui, ó Aqui, sem querer Ó, tem um cara aqui Olha, ele fica espionando Esse cara é safado Ele fica espionando as minas, véi Isso é um abuso Deixa eu ver aqui, ó Eita Daqui eu já expulsei as meninas daqui, né E ó, matei Triple kill Já mandei o triple kill ali, hein Deixa eu ver aqui, ó Aqui é mole Eita, ó Foi sem querer Vamos ver aqui Matei o maluco aqui, né Porra, era pra ter matado mais, hein O que dá pra fazer aqui Ah, mole Mole pra gente Dali já vão superar Não está mais Ah, véi Ah, porra Dei molinho Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Um vazamento? Dá pra fazer alguma coisa aqui que eu tô seguindo Não Ah, não Vou resetar Vou resetar porque ali eu dei molinho, nego Dei molinho, dei molinho Tá daqui Eu já faço um bagulho bonito Baradão Eita aí, ó Foi todo mundo Se fudeu Caralho, mandei um nigga kill, véi Mandei um nigga kill Chegar junto aqui Aqui é mole Vamos ver o que dá pra fazer aqui, hein Vai vir um cara aqui, ó PUM Já vai Eita, porra Aí foi acidente, hein Agora a válvula está sem controle Aí eu já não sei, né Eu já não sei o que dá pra fazer aqui Deixa eu ver aqui Ah, dois quartel general Aqui Isso aqui dá pra zoar, hein Aqui dá pra zoar também, hein Corrosivo Sem querer, hein Vai, fial Caiu Ah Foi sem querer Deixa eu ver aqui Passou aqui a GG, ó Oxi, Josh Não era isso não, porra Ah, dei molinha ali, véi Ih, caralho, ó O que aconteceu? The Glorious Leader Ih, ó Rasgaram o rolê Caralho, a porra Ela vai comer Tá bom, eu abro pra vocês Isso aqui não é mistério não Abrei a porta Eita, ele está de rosque Com a mulher do Glorious Leader Os rosques são forte ali, ó Caraca, mano Não é moral, foda Foda esse jogo, foda Ih, vai dar B.O Glorious Leader está aqui Rosque acontecendo O Glorious Leader Está cheio de negocinho Vamos ver, hein Filha da puta Eita Eita Crime passional Vai matar Eita Caralho, matou os dois Que foi, tá? Eita, tá, tá Tá matando aí também, né Tá, tá arrebentando ali Agora, thumbproof A thumbproof Ah, isso aqui é mole, ó É mole pra gente, ó Não, tá, meu pé não é um porra Meu pé não é um caralho Meu pé não é um beijo Não, aqui, aqui, ó Vai lá Isso, arrebenta, arrebenta, nego Arrebenta Boa, ele gosta desse brinquedinho Brinquedinho que é mentição, sabe? Ele arrebenta de porra Bora ver aqui Aqui mole, matou Sai cachorro Pau Boa Eita Dele fake news Angel, sai que porra essa What the fuck Tem um anjo, rapaz O anjo vai Que que é isso? Caralho, aí é foda Ou seja, pelo que eu entendi Os anjos agora Vou ficar prestando atenção No ratão Se vê lá, tá matando alguém GG pra aí Caralho, outra Caralho, tu tá maldito aí, hein Filho Isso é Ipex Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui Ih, vai voar, hein, filho Vai voar, hein, seu polícia Voa, seu polícia Eita Eita Matei, bonito Isso aqui é mole pra gente Vai matar esse maluco aqui Essa maluquinha aqui, ó Tchau Eita Caralho, meu irmão O cara roubou um missi ali Caraca, o cara pegou um missi e botou ali Mano, essa fábrica vai afundar É hoje É hoje que essa fábrica afunda, nego Bora ver aqui Deixa eu ver aqui o que que nós dá pra fazer Uuuu Don't touch Don't touch Caralho, na moral Opa, mas eu não fiz nada Porra, me fudiu O anjo me viu Tu tá pegando fogo aí, hein, bicho Que é isso? Tantan, tá fora e rádio Uuuu Adios Pega, pega Pega, neguera, pega Pega, neguera, pega Caralho, o Santa Como Batman Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui que eu não tô entendendo É, 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 é O anjozinho Passou ali e quase me fudeu Pum Eee, foi sem querer, ó Foi sem querer querendo Pega lá, balinha, pega lá, balinha Pega lá, balinha Pega lá, balinha Pega ali, balinha Balinha, tigre Balinha, tigre, tá Não, balinha, tigre, tá Balinha, tigre, tá Tu tá toda artista, tu, hein O TZWT, nego Deixa eu ver aqui que ainda não acabou, não Ainda não acabou, não Eu quero chegar pelo menos a bronzezinho Minha mão, não, nego Não Dois mil anos depois Vai, então Tu sequestro Eita, porra Aqui, ó Eita, eita Tem que ficar cuidando dele, né Entendeu? Aí eu vou entretir ele Ele vai, cansa, cansa Depois dorme, sacou? Vamos ver aqui Opa, tem coisa bonita Aqui, o problema é que tem guarda Adeus, guarda Eita Mateu o guardinha Mateu o guardinha Deixa eu ver aqui que eu vou matar agora Aqui é GG Ah não, era pra ser double kill Porra, dei molinho Não, topora Mas tu tá o capeta alado Pega lá a porra da bola, cara Que isso, o Bastard Soviet Vou quebrar essa merda Aí vai vir um cara Vai vir o Bastard Soviet E o Bastard Soviet vai Pum Rebentar o cara E aqui ele vai ser Encaixotado Meu Deus Agora Pra ele não ver Veio a caixinha Passou direto Vamos ver o que que vai acontecer E caralho Vai dar ruim Ah, aconteceu nada Vai filhão Rebenta Pronto Mateu o guardinha Caralho, tanto Tá pipoca lá, pipoca lá, pipoca Vamos ver o que que vai acontecer Vamos ver o que pode acontecer aqui É um acidente É isso que acontece com as coisas Acidentes Acontecem Aí ó, vai Outro acidentezinho Choro, chororo Eita Ah não, um anjo o que? Um anjo tá cheio de negocinho Para com essa porra Então, deixa o meu pé Se tu quer ficar aí no meu pé Fica na moral, tá? Não come o meu pé Sai, sai Vai pra lá Não, vai pra lá, nego Não Não, tá? Para Para, tá? Aqui ó Aqui ó Ó, pega Pega, pega Pega a toca do pai Ê Vou botar um tampurinho Tu tá, hein Ele vai do meu pé Ele vai do meu pé Caraca, ele não larga o meu pé, véi Fica ali, demoninho Fica, fica, fica Ih, caiu no chão Aí deu mole Aí eu chego e passo o mandão Vai Aí ó Rebenta Bora ver se a gente consegue terminar essa porra aqui Caralho, é difícil, véi Muito, muito, muito Opa Na cara Ah, mano O anjo me pegou Vai Boa Caralho, os anjos não podem me pegar não Calma aí Caralho, é muito anjo, véi Caralho, foi quase o double, véi Tranquilo Já foi 36 Mole pra gente Falta só, só pouquinho Vem a patrulha dos anjos aí, ó Vai fuder meu batalhão total Vai filho, vai UOU Double kill 37, 38 Falta só mais um pra conseguir o bronzezinho, ó PUM Tchuuu Bitch Eita Aí sim sabatinei, hein Acho que tá tranquilo, tá tranquilo, né Dona Morte Tá bom, já dei ali no quadro de funcionário, falta só pouquinho Eu só não entendi qual é o meu rolê aqui, ó Caralho, viado Nem sabia que dava pra fazer essa porra Aqui não dá mais, aqui não dá mais Ah, garotei Garotei, mas tá tranquilo, tá tranquilo, tá padrão Dona Morte, dá um papo, next stage E eu vou ficando por aqui Essa gameplay saiu um pouquinho do errado Porque o Tantan tocou o terror aqui, véi É a gameplay mais fofinha que você vai ver na sua vida Então deixa o like aí, eu tô indo nessa, né Ratinho show Woohoo